Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, segunda-feira, mano, vocês lembram do vídeo passado que eu fiquei parado lá na casa do caramba? Tô vindo correndo de lá pra cá agora, achei esse local aqui, ó, aparentemente tem ouro aqui nesse local, pedras, não sei o que esses caras tão fazendo aqui. E aí cabeça verde, firmeza, mano? Irmão, tranquilo, velho, de quem é aquele carro ali, velho? Aquele carro ali é meu, parceiro, e aí? Você vai pra cidade por agora, mano, precisando de uma carona aí, velho. Ah, deu uma carancinha. Olha a cabecinha do cara, velho, ficou pequenininha com o capacete, mano, olha isso. Ficou ausente, pô. Caramba, velho. Olha a cabeça do cara, mano. Caramba, cabeça pequena, velho. Vai ter uma picareta dessa aí sobrar, não? Cinco pilas, se quer eu vou lá de sinal, eu tava ensinando ele ali, mas ele já, ele ficou ausente, eu acho que ele já prendeu, vamos lá. Mas você não tem não? Tem sobrou aí não a picareta? Tô aqui, tô aqui, caralho. Cinco mil. Caralho, cinco mil uma picareta? É, mas o que você vai ganhar aqui, parceiro, você vai, né, vai refletir o prejuízo, né? Ah, depende dos minutos que você fica aqui. Eu fiquei dez, ganhei onze mil. Se você ficar uma hora, você ganha quase cem mil, duzentos mil, depende. Caralho, então esse aqui que é o trampo certo, então. Ah, esse aqui é o trampo. Você vai comprar o bagulho aí? Você tá a pé aí no bagulho ou você tá de carro? Eu tô a pé, pô. Eu fui, eu tava trampando de uma parada aí, fica a pé agora. Vamos ali, vamos ali. Vai, ô doidão. Ô do céu, vai, vai trabalhando aí que eu vou levar o doido ali pra comprar o bagulho. Eu já vou pegar o negócio ali, mano. Caralho, isso aqui do nada, velho. Olha essa ideia. Fica aí que eu vim pra cá, caralho. Eu vou rapidão, eu vou rapidão. Vamos aí. Ô, você tem que malhar, senão os caras vão querer te pegar aí que você tá magrão, mano. Vai pegar o garate, ó. Os caras não sabem o que é outro caito com dor, não, velho. É, tá com dor é foda. Cair com dor é embaçado. Ah, mas em três ali ninguém me pede o louco, não. Ah, é pra ser o seguinte, passa... Eita, não vai sair daqui o carro, quer ver? Ah, o freio de mão, o freio de mão. Tem freio de mão, né, parceiro? Fica aí aonde? Passa na garagem, pegar meu carro ali. Aí eu vou pegando, vou atrás de você e vou comprar picareta. Não, eu vou te levar lá e você já prende o bagulho, tá ligado? Aquele maluco lá, ele tá a pé, coitado. Aí eu não gosto de deixar os caras... Ah, sim, eu posso crer, eu posso crer. Eita! Puta, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma, calma. É foda, é foda, meu compadre. É nóis, caralho. Mas vamos aí, velho. Mas você tá indo na loja agora? Tô indo levar você lá, meu compadre. Que isso? Esse carro é fívio, mano? Eu passando você pra separar? Ah, eu sou piloto de fuga, né, tiozão? Pode crer, pode crer. Piloto de fuga é foda, mano. Não, mas na moral, você tirou 100 mil ali uma hora? Não, eu tirei 11 mil, pô. Mas se você ficar uma hora, pa, os caras é um T-RP do caralho na contramão. É foda, mano. T-RP eu dizendo que o cara vem um pouco um gol, o cara fala que o outro é o T-RB que eu tô com a contramão. Tá ligado? É que na real eu tô querendo... Aí, chegamos no local aqui. Na real eu quero comprar um... Chegamos de 35 mil, hein? Tem, tem que ir no banco, cadê, calma aí. Então compra aí, ó. Vai aí, já tem banco aí. Abra a porta aí. Bora, bora. Bora lá na garagem. Você quer comprar uma Mercedes, não? Quanto você vende a Mercedes? Ah, pra você na promoção. Quanto é que você queria pagar em uma? Ah, depende, já tem um salaminho me chamando aqui, o Salam Aleikum. Pera aí, deixa eu atender o telefone aqui. Vai lá, vai lá, só não bate o carro. Que porra é essa? O que ela tá falando, velho? Ixi, que porra é essa, mano? Vai parar o cara, é louco, mano. Vamo aí, vamo aí, vamo aí. Vamo aí mesmo, vai ali, ali atrás de uma garagem, não? Não, 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 deixa eu ficar aqui. Ô, deixa eu te falar, quanto você vende o bagulho aí, mano? Pra mim aí, na promoção. Ah, mano, pra você, até 15 de quanto eu pago, velho? Coitada. 15 de quanto? A Mercedes é 350, mano. Não, mas você falou quanto você quer pagar, ué? Você não falou que o preço foi meu. Eu sei, eu sei, mas 15 foi demais, né? 15, não dá, tio. Não, mas o vendedor que tem que falar o preço, tá ligado? O comprador que tem que... Não, demorou, 290. 290, mano. Não, hein, pega meu número aí, pega meu número aí. Deixa eu anotar aqui, 9, 1, big, 8, 6, 4, 4, tá aqui, ó. Pronto, pronto, adicionei aqui, qualquer coisa, deixa eu dar um toque lá, velho. Me chamei mais tarde, velho. É, vem cá, 4, 4, 4, 4, 2. Cara, agora eu só não sei onde que pega aquela porra lá de novo. Onde é que é? Você não sabe onde que é, não? Calma aí, deixa eu ver aqui no mapa aqui. Tem dois lugares, tem um monte de chile, calma aí, pra você bater não. Tem um monte de chile e tem aquele lugar lá. Se você quiser, eu tô indo pra lá. Você pega seu carro ali que eu te ensino o caminho. Demorou, 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 velho. Deixa eu pegar meu carro aqui que eu já vou na traseira do cara lá. Eu vou pegar um dinheiro, filho. A gente vai conseguir pegar o caminhãozão lá, velho. Vai, vai, irmão. Mec, 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 mec. Eu vou enxonar meu carro, então arruma ele. Ô, mecânico, volta aí, mecânico. Volta aí, mecânico. Ô, senhor, tudo bom? Que? Meu carro aqui, ó. Meu carro aqui, o preto aqui. Dá uma olhadinha, quanto é que vai ficar isso aí? O motor vai ficar quatrocentos. Ó, louco. Quatrocentos? Vamos ver. Aqui, né? Mecânico, tem como rebocar o carro do senhor, não? Pra outro lugar, que tem mais gente pra sair com o carro. Eu vou arrumar um carro aí. Rapidinho, rapidinho. Eu vou passar dinheiro pra ele. Quem já... Ele tá rebocando, irmão. E aí, moça, não quer tomar o... Não, ele tá colocando. Ele não tá rebocando. Tá, 57, 78. Galera, bora, 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 bora. Ai, meu Deus, bora. Ô, mec, pera aí. Calma, calma, já tá saindo. Calma, calma, calma. Bora, bora, bora. Eu tô atrasado. Tá aí, vem, cair. Tá bom, tá tranquilo. Vita caraca. Vamos aí, bapu. Vai lá, vai lá. Ô, sai na frente aí, mano. Caralho. Pô, vamos aí, vamos aí. O que tá, gente? Ô, senhor. Tá o que falando comigo, velho? Parar. Pode ir, fi. Ô, senhor, ô, senhor. Vai direto aí no bagulho. Mano, eu tô aqui me seguindo ali. Eu vou falar o senhor, o senhor, velho. Deixa ele vir. Quer falar, vai chegar até lá na casa do caralho. Vambora, vambora. Que carro ali você tá achando que é mais rápido que o meu, né? Ó, se o cara conseguir comprar esse carro e eu conseguir pegar umas paradas com a picareta lá? Nossa senhora, mano. Vamos ver se essa parada aqui vai dar uma grana pra nós. Porra, eu dou maior confusão ali na garagem, velho. Quero ver se isso aqui vai dar uma grana mesmo, hein? Se der uma grana boa, vai dar pra gente pegar o caminhão rapidão, velho. O objetivo é pegar aquele caminhão. Quer dizer, eu tenho que comprar de uma pessoa, que ele acho que nem vende mais. Então eu tenho que comprar de uma pessoa. Mas eu vendendo esse carro aqui já dá um adianto do caramba, velho. E aí, tio? Quer apostar um racha, caralho? Eu vou botar o pé aqui, vamos ver se pega mesmo. Isso! Isso, golzinho! Aí sim fez o que sabe, hein? É, meu carro não desce aí não, tio. Meu carro não desce aí. Calma aí. Que eu lembro por onde eu passei. Não, eu passei foi por aqui, né? Por essa parte aqui, ó. Eu vim por aqui. Então é por aqui, ó. Minério, sabia, mano? Ah, eu tenho a cabeça boa, mano. Só não pensa muito, mas eu tenho. Picareta de ouro, mano? Tem picareta de ouro aqui, mano? É Minecraft isso? Opa, acho que a gente tem pelo lado errado ou não. Tá certo, assim. Pô, eu me perdi do cara, velho. A parada de minério ali pra dentro, mano. Mas como é que eu vou entrar de carro ali, doido? Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Aê, achei, achei. Tranquilo, tranquilo. Vou deixar a bocarrinha aqui. Tranquei o carro. Vamos botar a picareta lá embaixo. Tranquilamente. Vamos pegar a picaretinha na mão. Picareta na mão, irmão. Agora é só quebrar a pedra, velho. E essa aqui, ó. Ah, tem uma mina ali quebrando picareta também, tio. Olha, ó. Olha o cara do capacete ali, já. E aí, velho. E aí, eu voltei, mano. Nossa senhora, mano. Essa pedra aqui tem que dar um dinheiro mesmo, filho. Olha isso aqui. Até quebrar isso, Pedro. Olha isso aqui. Vai demorar, velho. Assim que eu terminar de pegar essa pedrona aqui, eu volto com vocês, velho. Isso aqui vai demorar demais. Olha só. Você só encosta lá, pertinho daquele cara lá. Você comprou a picareta do outro cara, você só encosta. Não precisa fazer nada. O bagulho vai pra sua costa. Ele já vai roubar de mim o ouro e já me dá o meu dinheiro. É, já pega no teu ponto. Ah, isso aí. É, pode crer, pode crer, pode crer. Ó, e tem mais uma parada. Só se afasta aí que a picareta tá fiada, velho. Aí, moço, tá olhando aí, tio. Ah, tá olhando assim, mano. Tá gostando da minha pedra? Cara, para de olhar pra minha pedra, mano. Bate na sua aí, irmãozão. Nossa, isso aqui é bom pra quebrar o mouse, velho. Ô, de cabelo verde, você gosta muito da cor verde ou o quê? Ó, é, moço. É, não. O que você tem contra o verde, mano? Não, poço. Todo perguntando se... É, ó, a cor boa, pô. Cor da vida. Ah, tá. Entendi. Tudo que tem verde tem vida, não é, não? É, ui, tá certo. Você não sabe quem que vem de uma picareta premium, não, ou de verde? Depende, mano. Mas é o quê? De um prêmio? Não entendi. Não, picareta premium. Que picareta é essa? É uma picareta que é uma picareta especial, entendeu? Que é uma picareta que é uma picareta especial. Ah, ela quebra mais rápido? Então não faz sentido comprar ela. Ela quebra a pedra, galera. Ah, ela quebra a pedra mais rápido, pode crer. Beleza, fiquei aqui pra pegar a pólvora, tranquilo. Aí, tipo assim, eu, de vez de casa, se tiver uma dúvida, se pergunta aquela moça lá, que ela tem a premium, entendeu? Ela sabe te explicar como é que funciona. Pode crer, pode crer, mano. E aí, e aí? E quanto é que tá no mercado negro essa premium aí? É com você, Claudinho. Você que comprou aí. Ah, sim, o Claudinho é lá das paradas lá. Ô, é o Tonhão, né? E aí? Tá bem, tranquilo. Tá aqui quebrando as pedrinhas aqui pra arrumar uma grana. Pois é, eu também, né? Já consegui pegar as pólvora. Qualquer coisa eu vou vender pra vocês lá. É, sim. Pólvora de munição. Deixa eu ver outra pedrinha aqui, que esse aqui deu ruim pra mim. Mas essa picareta premium tá rolando por quanto no mercado? Cara, acredita que eu nem sei. Mas o povo tá pedindo uma fortuna aí. Dependendo. Já vi gente vendendo por meio milhão. Meio milhão? Uma dessa? Eu já vi gente comprando por meio milhão. Rapaz, tá aí um mercado bom, hein? É, mas quebra rápido. Quebra muito rápido a pedra. Rapaz, ó. Tem uma empresa de picareta por aí, mano. É boa. Você vai ir ganhar dinheiro. Aproveitar que você fica pegando os minérios aqui e os minérios fazer picareta. Aí você fica só nesse ciclo, né? Pá de crema. Aí, mano, te dá uma dica, mano. Quando a pedra tá quase quebrando, tá ligado? É bom você ir pra outra, mano. Dá uma ajudada, porra. Pode crer, deixa eu pegar aqui. Pode ir. Caralho, eu peguei pólvora, mano. Pô, fiquei um tempo fácil pra pegar pólvora, mano. Isso aqui não dá nadinho, mano. Não dá pra botar no encarro. Deixa eu pôr quebrar essa pedra aqui. Deixa eu ver que vai dar nessa aqui, mano. Esse é o marido, tá por lá? Tá, não. Ah, sim. Ele aparece mais à noite lá? É, só que esses dias ele não tá aparecendo muito, não. Tá viajando. Vou tentar vender o carro até pra ele, se você quiser, mano. Pô, que picareta prima é essa, mano? Pô, na real eu tenho umas moedas aqui que eu posso gastar. Ah, será que dá pra comprar a picareta? Aí, quando tiver uns 30% aí, você vai pra outra pedra, beleza? Tá tranquilo, irmão, tá tranquilo. Volta daqui meia hora. Beleza. Vamos ficar tranquilos. Cheguei. Tá vendo aquela mercedona lá em cima? Sim, tô vendo. Aquela preta ali, né? Tá vendo. Quanto? Pra você, 291,50. Teu 50 já tá a vida? Ah, 50 reais. Ah, tá. Entendi. Não sei quanto, senhor. Podemos conversar depois, hein. Tranquilo, tranquilo. Vai que tu pega uma rubi aqui, né? É, velho. Que eu pego um rubi aqui, eu consegui a... Aê, vamos ver aqui, mano. Eu tô achando que aqui tem... Tem ouro refinado nessa aqui, hein, velho. Tá vendo umas colme amareladas? Essa aqui vai vir coisa boa, vamos ver, hein. Tá acabando, tá acabando, hein. Eu sei que é chato vocês verem só batendo nisso aqui, mas vai agora. Só de qualidade, é cobre, é diamante, é ouro branco. Ah, isso aí, pô. Ah, eu tô rica aqui praticamente. Olha. Fechou. Beleza, eu peguei 12 minérios aqui que não dá pra saber o que é. Parece que esse minério não foi catalogado ainda não, velho. Caralho, mano. E aí, tio? Pegou minério. Tá com azar, tá com azar. Eu tô achando que essa picareta melhorada aí dá pra pegar mais coisa, hein. Aonde que tem minério bom é debaixo do montilha. Debaixo do montilha. Deixa eu tentar pegar essa picareta aqui, mano. Ah, mas é muito... Caramba, lá. Ah, vamos abrir essa caixa aqui, mano. Não sei nem como é que é isso aqui. Vamos ver como é que é. Pronto. Comprei uma caixa, de boa. Vamos ver se eu não vou conseguir, mano. Ou se eu tô com sorte, eu tô com azar. Vamos ver, hein. Abriu uma caixa aqui agora, hein. Vamos lá, gás. Agora, hein. Gira, gira. Gira, gira, hein. Vai, vem uma picareta, por favor. Vem uma picareta, por favor. Uma picaretinha. Ah, isso aqui fica igual negócio de CSGO, mano. Olha isso. Que coisa doida. Ah, picareta, 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 picareta. Ah, não, mano. O que que eu ganhei, velho? Você ganhou uma MP5 Gold. Ah, mano. Meu Deus. MP5 Gold. Cadê ela? Olha aqui, mano. Ganhou uma MP5. Adesivo. É um adesivo de arma. Não é arma, eu acho. Deixa eu ver aqui se é arma. Não é nem a arma, tá ligado? Hum. Porra, peguei, ó. Tá ligado? É uma parada, é meio que... Não sei se tá no RP fazendo isso, né, mano. Pegando caixa dentro do jogo, tá ligado? Meio que misturou RP com... Com o jogo, tá ligado? Tipo, vocês entenderam? Vocês não entenderam o problema de vocês, mano. Mas acho que não... Sei lá. Pode ver. Deixa eu te perguntar o que vocês acham disso. Falou, falou, irmão. Mas é pequeno, mano. Calma aí, calma aí. Vamos ver se ele compra a parada aqui. Calma aí. Vai voltar aqui mesmo. Oi, irmão. Vou te perguntar aqui. Eu tô com uma paradinha diferenciada aqui. Se eu não quer comprar, não? Que tipo? Eu tô com a MP5 Gold aqui, tio. Banhar da ouro. Hum... Estou vendendo por quanta? Ah, não sei. Você deve saber desse mercado aí, sabe não? Ô, o foda é que agora eu não tô sabendo. Que como a cidade entrou em crise, entendeu? Aí ela voltou atualmente. Eu não sei quanto que tá valendo. Pode crer, pode crer. Mas tu não é o Zé Pequeno, caralho? É, pô. Eu sou o Zé Pequeno. Mas quem sabe dos valores é o trovão, entendeu? Ah, pode crer, pode crer. Tranquilo então, mano. Valeu aí. Tranquilão. Fala aí, falei aí. Porra, o cara Zé Pequeno, mas tá ligado? Não entende nada, tio. Agora qual é a pedra que eu tava batendo? Não é essa. É essa aqui. Vamos pegar só essa pedra aqui e vamos vender, velho. Lá na parada. Ah, que azar, mano. Aquele ter que pegar picareta naquela parada ali. Aí, tá acabando. 2%. Vamos ver o que vai vir aqui pra nós, hein. O que vai vir pra nós. Vamos ver o que vai vir pra nós. Prata. Ah, mano. Na real, essa aí foi a das piores aí, mano. Pô, pegamos pólvora. Minério. Tipo, qualquer bosta. E prata, mano. Puta que pariu, mano. Vamos ver quanto é que dá esses negócios, velho. Aí, vou dar o papo pra você, irmão. Não vai ali na parte de baixo, não. Só tem porcaria, mano. Os caras não tá nem aí, tá ligado? Nem responde, mano. De boa, de boa. Ainda bem que nem ouviu mesmo. Aí, quero que eles se dane pra lá. Ô, cara. Ele tá com a mesma mercedona que eu, velho. Só que a dele é azul. Vambora. Vamos ver onde que... Onde que vende. Aqui, né. Aqui, ó. Comprador de minério. Isso aí mesmo. Tipo, vambora. Agora sim. Vamos ver se isso aqui vai dar dinheiro, velho. Ficou o quê? 10 minutos ali? 10 minutos? Foi fácil. 10 a 15 minutos pegando minério ali. Vamos ver quanto é que a gente vai tirar, mano. Olha esse lixeiro aí, ó. Caraca, será que esse lixeiro não quer comprar uma mercedes, mano? O que é isso aqui que eu tô passando? Não é uma gangue, não, né? Mano, isso aqui é lugar de gangue, velho. O que eu tô fazendo aqui, velho? Caraca, o que eu tô fazendo aqui, mano? A última vez que eu vim aqui, eu detomei uma carreira. Quem lembra? Caraca, eu vou até daqui, velho. Não é um lugar muito safe pra mim ficar, não. Tranquilo, sua polícia. Tranquilo, tranquilo. Tem nada aqui, não. Nada de errado, sua polícia. Ah, vai voltar? Pra quê, velho? E eu vou ter que dar fuga, vou ter que dar fuga. Vou ter que dar fuga, eu tô armado. Nossa senhora, velho. Consigo. Falou, sua polícia. Mas eu vou cair, não, tio. Eu tô dando fuga, eu tô armado, mano. Meu Deus do céu, velho. Agora eu tô dando fuga na polícia. Falou, sua polícia. Nossa, a polícia tá lá no fundo ainda. Tá, eu já sei como é que eu vou me escapar dela. Se eu virar a esquerdinha aqui, tá ligado? Meu carro tá muito barrado, porque é da polícia. Eu vou reto, vou reto. Eles vão pensar que eu subi alguma coisa, tá ligado? Vou ficar por aqui, ó. Já era, já era, já era. Escapou da polícia, eu acho, hein. Escapou da polícia, escapou, eu acho. Escapou da polícia, eu acho. Ah, lá, 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 lá. Ah, lá, 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 lá. Vou ficar paradão, vou ficar paradão. Passou por baixo de nós, passou por baixo de nós. Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vamos dar a volta aqui, ó. Passou, passou. É louco, falou seus polícias, seus cabacitos. Cabacitos. Não vai pegar nós, porque nós é mito. Na fuga ninguém pega nós. Já era, tio, ó. Já era, já era. Não pega nós nem ferrando, mano. Nem se quiser, tio. Sabe nem onde que nós tá mais. Ainda bem que ele não pegou a placa do meu carro, né, velho. Tô safe aqui, mano. Nossa, eu esqueci que eu tô armado aqui, mano. Por isso que eu não parei, tio. Vou ter que achar um lugar pra eu esconder meu carro. É um lugar muito tranquilo pra esconder carro. Onde que é? Tranquilidade, tranquilidade. Achei um lugar certinho pra esconder o carro. Tá aí, mano. Deu uma fugazinha na polícia, de boa. Tranquilidade. Não deu pra vender no minério, mas a gente vai vender no próximo vídeo, demorou? Então deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. Vou deixar, sabe o quê? A arma aqui dentro desse carro aqui, mano. Então, eu vou deixar tudo trancadinho aqui, velho. Cadê? Abriu a porta. Então, valeu, falou. Até o próximo vídeo, velho. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho